Delegacia Regional de Rosário acompanha com correncias policiais, um homem conhecido como Robson, morador da vila em Vassaldanha, foi preso. A acusação contra ele é de ter agredido o seu sogro, já um idoso. Mora ele, o idoso que é o sogro e também a sua esposa, na mesma casa. Todos consumidores de bebida alcoólica, entre outros aí, segundo ele mesmo fala, veio parar na tranca aqui na cidade de Rosário, no plantão da Delegacia Regional de Polícia. Vamos começar aqui com o Robson, para ver o que ele fala a respeito dessas agressões contra este idoso. Nós começamos a estar em uma vivedeira lá, como sempre, todos os dias a gente bebe. Hoje a gente teve um desentendimento, ele veio para cima de mim, para me defender e empurrer ele. Ele caiu lá, ele não tem intervenção muito boa, ele tem só 2% de vista. Aí acabou caindo... É o teu sogro ou teu pai? Sogro. Teu sogro, né? Ele tem quantos anos? 66, parece, 65. Aí você se ligou a discutir ou não? Eu ia me discutir, aí o cara disse que o sofá foi que ele partiu para cima de mim. Aí o garreiro, eu meti a mão no espírito dele, ele cambaleou lá, largou a cabeça do sofá lá. Estava localizado, tu e ele e todo mundo? E a mulher, e a minha mulher também. Lá você mora quantas pessoas na casa? Só 3, só nós 3, eu e ele, a minha filha dele. 3 pessoas na casa? Deu essa confusão todinha? Todinha. Vocês moram em que rua lá, Alonso? Rua 6. De que bairro? Lá na Ivasaldanha. Lá na Ivasaldanha, né? Já tinha sido preso? Rapaz, já vim aqui, já fui detido, meu irmão. Mais duas vezes, hein? Mas não por causa disso? Já conheço, não, não. Eu já estou fazendo isso por causa de besteira. Rapaz, e essa bebida, bicho? Rapaz, tá aí, é o que acontece, né? É, tem que largar isso de mão, né, meu irmão? Fazer o que, né? Você já está quanto tempo bebendo assim, irmão? Rapaz, desde que eu vim tendo por gente. Não faz um tratamento nem nada? Rapaz, já tentei, já passei aí nos médios aí na casa de recuperação, para vir de droga também, álcool em droga. Mas não adiantou, não. Não conseguiu nada, né, meu irmão? Só gastar dinheiro mesmo para ir apagar o... Tu trabalha, ó? Você é funcionário público. Funcionário público? Concurçado? Vigia, concursado. Vigia. Mas tu dá trabalho ainda, não? Trabalho. Rapaz, então larga essa bebida de mão, senhor. Aí tu prejudica. Na verdade, tu tem que fazer o tratamento mesmo, né, cara? Então botar na cabeça para largar, né? É, exatamente. Esse tratamento não resolve nada. Tu acha que não resolve, cara? É, porque aqui no Lema, ela vai celebrar, a pessoa lá, todo dia, mesma rotina, todo dia, mesma rotina. E por que tu não bota na cabeça para tu largar, então? Isso de mão, pá, funcionário público, vigia, para tentar ter a bem de vida, está decidido. Mas isso não faz parte da vida, né? É, não queria isso, né? E agora vai assumir, vai ter que assumir. Porque até aí, o dia não, até aí, o que aconteceu foi isso, não foi o que aconteceu. Tá aí, portanto, você ouviu as palavras do Robson, hein, que agora está na tranca. O delegado plantonista, doutor Rafael, estipulou uma fiança de 450 reais. Se familiares pagarem, o Robson vai para a rua, vai para a casa. E agora resta ele, depois de muita caninha, né? Caninha sertaneja, que ele detonou muita, disse que é o trio lá, disse que detona muita caninha sertaneja. Depois da caninha sertaneja, ele pegou uma cana, realmente, mas foi aqui na Delegacia Regional de Rosário. Este é o canal Carlos Afonso TV, sempre atualizando você, aliás, assistindo o canal, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações.